Você tá tendo problema com passagem de troco, né? É uma dor de cabeça pra você, você ainda não consegue desenrolar Fica tranquilo porque nessa aula eu vou trazer mais uma dica que vai te ajudar com essa parte de passar troco, ok? Mas antes eu gostaria de pedir a tua inscrição se você é novo ou nova aqui no canal Deixa a tua inscrição clicando nesse botão vermelho E se possível você já acompanha o nosso conteúdo, deixa aquele like que isso também nos ajuda e muito, tá bom? Vamos lá! Estamos aqui, nosso PDV, tá? E vou trazer aqui essa dica muito simples pra te ajudar Vamos supor que o cliente chegou no mercadinho, você tá trabalhando como operadora de caixa de mercadinho, né? E o cliente ele comprou uma bolacha e um biscoito Totalizando R$ 7,13 Aí você vai apertar F5 aí no teclado lá, né? Na operação Que é pra poder finalizar o processo de venda Assim que você apertar F5 vai mostrar essa nova janela aqui Que é pra você escolher as formas de pagamento, tá? A gente vai escolher dinheiro, claro, você pode apertar a letra A do teclado Ou ir com a setinha, colocar na opção e clicar Pra poder escolher a opção Aí vamos supor que o cliente entregou uma nota de R$ 10,00 Aí você vai apertar Enter pra poder salvar E aqui vai mostrar o troco Pronto, aqui é que tá O troco tá mostrando aqui R$ 2,87 E aí nessa hora é que muitos se complicam um pouco em relação Quando chega nessa hora Se ele vai arredondar pra cima Ou se ele vai arredondar pra baixo Nesse caso aqui Você fica ao seu critério Se você já tem certeza que teu caixa tá de boa Você sabe que vai dar na hora do fechamento Vai ficar tranquilo Você pode muito bem arredondar pra cima Você pode entregar ao cliente R$ 2,90 Mas o R$ 87,00 Ele tá mais próximo do que para R$ 85,00 Do que para R$ 90,00 Você concorda? Porque pra chegar em R$ 90,00 Você ainda tem que adicionar aqui R$ 3,00 E pra chegar em R$ 85,00 Você vai subtrair R$ 2,00 Então a diferença de R$ 1,00 a menos É recomendável você entregar R$ 2,85 Geralmente o cliente não vai se queixar Por causa de R$ 3,00 Que você deixou de entregar ele Aham Sim Mas claro que R$ 3,00 Faz uma diferença enorme Quando você entrega R$ 3,00 ao cliente O cliente vai se sentir bem Mesmo sendo R$ 3,00 Ele vai se sentir bem Por quê? Automaticamente o cliente espera Que você entregue a ele R$ 2,85 Porque só está passando R$ 2,00 Aí quando você entrega R$ 2,90 Isso é um gatilho que desperta no cliente Que ele vai se sentir bem Porque ele vê que você não foi mesquinho Você não fez questão por causa de centavos Porque tem muitos clientes Que fica indignado com isso Quando um operador de caixa faz questão Por causa de poucos centavos Às vezes tem R$ 1,00 R$ 2,00 Faz aquela questão toda Muitos clientes terminam ficando irritados com isso Então essa é uma dica para você cativar o cliente É você entregar Arredondar para cima Ok? Então quando você vê o valor sem quebrado Vai ficar o teu critério Sempre você tente Na maioria das vezes Você tente arredondar para baixo Porque esses centavos que vai ficando Nesses R$ 2,00 aqui E você vai ter ajuda na hora do fechamento Uma vez só Claro que não vai fazer diferença Mas vamos supor que você faça isso 100 200 vezes ao longo do dia Então vai ter R$ 2,00 Muitas vezes R$ 2,00 Aí já vai ter R$ 400,00 Acertou miserável E vai te ajudar Aí na hora do fechamento Então faz muita diferença assim Ainda mais quando você trabalha em supermercados O mercadinho não faz tanta diferença Porque o movimento não é tão grande Claro que isso depende do bairro De aqueles mercadinho que seja movimentado Faz diferença Mas supermercados Esses grandes supermercados Faz muita diferença assim Então a dica de hoje é essa Quando você vê um valor quebrado assim Você vai arredondar para baixo Mas sempre que você se sentir já confortável Já tem certeza que o teu cacho está de boa Arredonde para cima Que isso é um gatilho Que vai ajudar você a conquistar clientes Fechou? Então essa foi a dica de hoje Se você gostou Quer continuar aprendendo É só se inscrever no nosso canal E se você está precisando de um certificado Quer trabalhar na área Eu vou deixar aqui o primeiro link Para você conhecer o nosso curso Fechou? Então é isso aí Tamo junto Até o próximo vídeo Transcrição e Legendas Pedro Negri